Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora da expansão do prazo do programa de carros populares. A gente vem falando sobre isso há algum tempo, o governo Lula concedeu uma renúncia fiscal para diminuir o valor de impostos de carros populares, isso não surtiu efeito adequado, até que teve alguns carros sendo vendidos por valores mais baixos por aí, mas isso não foi o suficiente para gerar realmente uma onda de otimismo nas pessoas, todo mundo saindo comprando carro, porque vocês sabem que o objetivo é esse. Quando o governo dá um desconto, se você olhar para o desconto que foi dado, de R$70 mil para R$60 mil, de R$120 mil para R$114 mil, não é um desconto enorme. Mas o que o governo espera nesse negócio? Ele espera gerar um hype. Ih, olha lá, o carro está barato, eu vou comprar agora enquanto tem o programa e coisa e tal. Isso aí, todo mundo comprando as coisas, comprar muito mais do que o desconto daria realmente motivo. Só que as pessoas simplesmente não estão animadas a gastar dinheiro nesse momento, porque é o problema básico que eu falei do governo Lula, que ninguém confia no governo Lula. Enfim, vamos entender como que isso aqui pode se tornar ainda mais prejudicial na história toda, como é que esse aumento do programa de carros populares pode ser ainda pior. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, duas picanhas numa moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu falei para vocês alguns dias atrás que esse programa do carro popular do governo Lula acabou não surtindo o efeito esperado. O governo Lula teve sim uma redução de preço, as montadoras também deram reduções adicionais no preço, mas no final das contas não é tanta coisa assim, o carro está muito caro, foi época que popular comprava carro, mesmo a classe média está se evitando fazer esse tipo de coisa. E principalmente, o que está acontecendo no Brasil? Ninguém confia na economia do governo Lula, todo mundo sabe que isso vai dar merda. O governo Lula é um governo de um corrupto, de um cara que é condenado pela justiça. Todo mundo sabe que o Lula não é uma pessoa confiável. A gente sabe que ele quer torrar dinheiro loucamente com os amiguinhos socialistas da América Latina e que isso vai foder a economia do Brasil de uma maneira ou de outra. Então pode não ser agora, pode não ser ano que vem, mas em algum momento isso vai dar merda. Ninguém vai ter ânimo de sair investindo, comprando carro, comprando casa, sabendo que a gente é governado por um corrupto. É aquela história do jabuti no alto da árvore. Eu não sei quem botou esse jabuti lá, porque jabuti não sobe em árvore. Mas enfim, olha só como é que está aqui o pátio da Volkswagen lá no ABC Paulista. Como a gente falou no dia de ontem, ela parou a produção simplesmente porque não está vendendo. Não consegue vender os carros, não tem mais por que fabricar, não tem onde guardar esse negócio. Enfim, essa é a situação lá da Volkswagen. Então beleza, decidiram, isso aqui lógico já foi uma pressão para aumentar o programa dos carros populares, para continuar por mais tempo, para aumentar o desconto, não sei o que eles vão fazer. Mas eles vão fazer esse aumento do programa dos carros populares. Pode aguardar aí, já estão negociando, vai sair essa expansão dos carros populares. Vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver bolota nenhuma. No final das contas, a gente sabe que não, nenhuma ação do governo resolve problema nenhum na vida real. Só fica esse pessoal brincando de dizer que resolve problema e causando mais problemas do que o que você tinha antes. E está aqui, como é que o Haddad pretende aumentar esse negócio da prorrogação do programa Carro Zero? Ele vai fazer a reoneração do diesel. Olha só que coisa. Ou seja, vai voltar os impostos do diesel. Você lembra de uma época não tão longe assim em que o governo federal diminuía o tamanho do governo, diminuía os ministérios, as empresas, privatizava empresas justamente para diminuir o custo do governo e com isso poder diminuir os impostos. Infelizmente isso agora é passado. Agora o governo Lula quer crescer cada vez mais, quer botar um monte de boquinha da esquerda faminta para mamar nas tetas do Estado e expandir tudo mais sem gerar nenhum benefício para ninguém no Brasil, mas trazendo muito custo para a sociedade. Então tem que ter imposto nisso daí. E daí ele vai voltar, vai reonerar o diesel no Brasil que havia sido desonerado. Então parabéns aí ao pessoal que votou no Lula. Quando você tiver que pagar mais caro no diesel para o seu caminhão, do seu ônibus, ou então se você usa o ônibus, vê o preço mais caro da passagem, saiba que foi graças ao seu padrinho que quer mamar muito dinheiro, quer roubar muito dinheiro da sociedade e reonerou o diesel. E pior, está dizendo que vai reonerar o diesel para pagar o carro zero. Olha como é que isso é uma coisa absurda. Por quê? Porque o diesel é usado aqui no Brasil principalmente para transporte de carga. Aliás, só no Brasil que tem essa loucura inventada pelos militares. Eu falo, os militares brasileiros eram socialistas, cambada de esquerdista os militares brasileiros inventaram esse negócio. Vamos deixar o diesel para transporte e o gasolina para carro de passeio. No mundo todo é misturado. Tem carro de passeio a diesel, gasolina, tanto faz. Aqui no Brasil tem isso, essa separação. Enfim, o que vai acontecer? O pessoal vai ter carro zero a gasolina mais sendo vendido e vai reonerar o diesel por conta disso. Você caminhoneiro, você que tem empresa de ônibus, vai estar pagando mais caro no diesel por conta da venda de carro popular que não tem nada a ver com você no final das contas. Mas esse tipo de coisa não é uma novidade. Você sabe que o governo Lula já está aumentando tributos também sobre a gasolina e sobre o etanol. Isso também a gente já falou, essa notícia, alguns dias atrás. Agora no dia 1º de julho vai haver a reoneração dos tributos da gasolina e do etanol que vai subir o preço da gasolina em 0,22 reais por litro. Ou seja, vai ficar bem mais cara a gasolina. Mas qual que é a pegadinha do Lula aqui? Ele está aproveitando que o petróleo está em baixa no mercado internacional. Então a Petrobras poderia baixar o preço da gasolina, só que o que ela vai baixar de preço vai ser mais ou menos o que vai subir de imposto. Então para o consumidor, no final, não vai fazer diferença. O valor vai ficar mais ou menos o mesmo. Só que é lógico, isso é ruim de qualquer forma, porque você que tem carro, você poderia estar pagando menos da gasolina. Você vai continuar pagando a mesma coisa só porque o Lula quer encher as burras de dinheiro para dar para os amiguinhos socialistas dele. E além disso, isso tem um outro problema, porque há questionamentos se a Petrobras já não está sendo usada politicamente abaixando o preço da gasolina de forma artificial. Porque você sabe o que acontece quando você baixa o preço de alguma coisa de forma artificial? Em Minas Gerais, os postos de combustível estão alertando que não conseguem comprar gasolina e pode faltar o combustível. Eu não sei se tem alguma coisa relacionada a isso, mas isso é tipicamente o que acontece quando você baixa o preço de alguma coisa de forma artificial. Eu já expliquei para vocês essa coisa inúmeras vezes. Você tem a curva da oferta e da demanda. Se você baixa um preço forçosamente, de forma artificial, abaixo de um determinado valor, como acontece, por exemplo, toda vez que se tenta um congelamento de preços, o que acaba acontecendo? Falta o produto, por motivos óbvios. Vai ter mais gente querendo comprar com aquele preço do que gente querendo produzir com aquele preço. Então, eu não sei se é isso. Aqui na reportagem eles dizem que é porque a gente sabe que o preço da gasolina vai subir no dia 1º de julho e, portanto, a gente quer esperar o dia 1º de julho para vender a gasolina para um preço mais caro. Mas isso é simplesmente mentira. Por quê? Porque o aumento que vai ter da gasolina nesse caso é aumento de imposto. Então, o distribuidor não ganha nada nisso. O distribuidor não está ganhando nada. É imposto que vai subir ali, por isso que o preço vai subir. Então, não tem lógica isso. Ao contrário, para o distribuidor seria muito melhor ele vender agora, que ele não tem que pagar imposto em cima disso, que o imposto é menor em cima disso daí, do que vender depois do dia 1º de julho. Ou seja, não faz sentido essa explicação que eles estão dando aqui. Olha só, de acordo com o sindicato... Aí você já viu, o sindicato já está falando errado porque é óbvio. Todo sindicato é burro. As distribuidoras estariam evitando vender os combustíveis por causa do aumento de preços previsto para o sábado, dia 1º de julho. De novo, esse aumento de preço não é aumento do valor do combustível que fica para a distribuidora. É aumento do imposto. O imposto, a distribuidora recolhe, mas ela tem que repassar para o governo do mesmo jeito, então ela não ganha nada com isso. Por que ela estaria dificultando isso daí? Então, não faz sentido essa explicação aqui. E, por outro lado, o fato do governo estar mexendo no preço da gasolina para compensar os impostos e coisa e tal, isso faz muito mais sentido. Olha só, olha o risco que a gente corre. É o que está acontecendo na Venezuela. Falta de combustível lá, falta de gasolina. É o que acontece em qualquer lugar que você comece a baixar o preço de um combustível de forma artificial. Você começa a ter falta daquele combustível. Pois é, para você ver que um problema, o governo cria um problema, aí ele tenta resolver aquele problema e cria outro problema, aí ele vai tentar resolver aquele outro problema e cria mais outro problema também. A única saída dessa história é o governo diminuir de tamanho, porque assim ele continua criando problemas do mesmo jeito. Mas, pelo menos, os problemas ficam cada vez menores. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.